Girando agora com mais informação, Camila Rodrigues, né, ela está ao vivo comigo agora, depois de passar uma semana, 15 dias, às margens do Araguaia, está de volta aqui ao jornalismo, né, aqui em Goiânia, né, estava aí no interior, estava lá no Araguaia, mas ela já começa mostrando uma situação que vem chamando a atenção e é um alerta pra você que costuma passar por esse trecho aí da Castelo Branco, com a Avenida Leste-Oeste, né, hoje o primeiro dia útil da interdição da Avenida Leste-Oeste. Mas já tem gente fazendo aí lambança pelo que eu estou vendo, Camila? Já tem gente aí cometendo infrações de trânsito, viu, Loares, boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. O que acontece, a gente está no trecho aqui da Castelo Branco com a Leste-Oeste e aqui foi tirado o semáforo que havia nesse trecho aqui, só que não é porque tirou o semáforo que a pessoa pode fazer aqui qualquer conversão à esquerda ou à direita, esse trecho está bloqueado, o sentido é pra você seguir e aí a gente acaba vendo essas barbeiragens aqui cometidas por esses motoristas, alguns motoristas ainda que estão se adaptando. As interdições começaram às 8 horas da manhã de hoje. O que vai ser feito aqui, então? É a interdição pra aquele viaduto que a gente tem falado desde o dia 12 de maio, quando as primeiras intervenções começaram a ser feitas. Então foi interditado aqui esse trecho da Leste-Oeste, lembrando que só a Leste-Oeste, esse trecho que está interditado e não a Castelo Branco. Ali que pega José Dias até a Padre Wendel, ali a Padre Wendel que cruza inclusive a Ayanguera. Então é esse trecho que vai ficar interditado. Você motorista que tem aí o costume de trafegar por aqui, nós estamos na esplanada dos Anicuns, vai precisar buscar rotas alternativas então a partir de agora, porque essa interdição deve durar até dezembro. Esse é o prazo aí dado pela Secretaria de Infraestrutura, inclusive eu vou conversar com o presidente da PAS, o Denis Pereira, pra explicar um pouquinho mais sobre essa situação. O senhor estava aqui, acompanhou com a gente, né, esse flagrante aqui, tá tumultuado, o que vocês têm feito aí pra minimizar os impactos pro motorista que trafega por aqui, considerando que é uma região que atende muita gente, né, Liga e Goiânia de Norte a Sul. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Dolores. É uma realidade que nós temos em relação a essa obra tão importante como é o caso desse viaduto complexo viário aqui da Leste-Oeste com a Castelo Branco. Nós fizemos toda a parte de estudo ao lado da Secretaria Municipal de Imobilidade, aos engenheiros de tráfego, com muita atenção. Nós fizemos o fechamento a partir de sábado, sábado e domingo ficamos aqui todo final de semana pra gente ver qual que seria o comportamento. Hoje de manhã, no primeiro horário também, já entendendo que a segunda-feira o fluxo é muito maior, também todos fizemos aqui o trabalho ao lado dos agentes de trânsito. Pelo primeiro dia que nós tivemos das intervenções aqui, a gente acha que o trânsito fluiu bem. Claro, uma obra dessa magnitude, ela tem sim suas dificuldades, seus impactos no trânsito. Mas a ideia é exatamente essa, passar por esse período de obra com o melhor transtorno possível. O objetivo aqui, secretário, é justamente dar mais fluidez, tanto pra quem trafega pela Castelo Branco, considerando aqui o movimento que a gente recebe da GEO 060, da GEO 070, né, município de Trindade, Goiânia, mas também a Leste-Oeste, é dar um maior fluxo aqui nesse ponto, que é um ponto de estrangulamento? Sem sombra de dúvida. Nós sabemos o quanto aqui a Castelo Branco, a Leste-Oeste, é um ponto extremamente sensível do nosso trânsito, mobilidade da nossa querida capital. Nesse caso específico aqui, é pra suprimir, inclusive, um semáforo, que é o semáforo aqui da Castelo Branco. Foi feito todo um estudo de tráfego, de trânsito, por parte das nossas equipes e também da equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A gente acredita que esse viaduto vai trazer muito mais fluidez em toda a região. Evidentemente que nós estamos dizendo na capital que, projetada para 50 mil habitantes, hoje nós temos acima de um milhão e meio de habitantes. É claro que nós vamos ter, sim, esses gargalos, esses problemas do trânsito, mas exatamente essas obras é pra gente impactar. E a determinação do prefeito Rogério Cruz é que nós enfrentamos esse problema de mobilidade da cidade. A necessidade de interdição é que agora começa a implementação dessas estacas, ou seja, mais intervenções na parte estrutural mesmo desse asfalto, né? Por isso a necessidade dessa intervenção. Sem sombra de dúvida. Nós temos um cronograma de obra, 240 dias. O prefeito Rogério Cruz reuniu com a empresa, determinando que não se atrase esse cronograma de obra. Por isso mesmo, nós já fizemos esse fechamento. Aqui já foi feita toda a parte de topografia, levantamento, sondagem dos solos. E agora é a parte da gente colocar a ação de tapume pra colocação dessas estacas. São 36 estacas desse complexo viário. Exatamente aqui esse cronograma sendo cumprido pra que nós possamos atender os 240 dias determinados pelo prefeito. A gente sabe que aqui vai ser uma pista elevada, né? A parte da leste-oeste. Vai ser em algum momento interditado de forma total esse cruzamento aqui, inclusive a Castelo Branco? Não. A intenção das nossas equipes e da Prefeitura de Goiânia é não ter essa intervenção aqui na Castelo Branco, né? A ideia nossa é que tão logo as obras vão se desenvolvendo, nós vamos atualizando aqui os impactos do trânsito. Mas a ideia é não ter nenhum tipo de impacto, a não ser uma situação ou outra no finalização da obra em relação a Castelo Branco. Secretário, aqui foi feita a remoção do semáforo, mas logo ali acima, né? A gente tem a consolação e tem outro semáforo lá. O que vai ser feito pra dar... pra os carros não precisarem parar lá e dar andamento aqui? Vai ser feito um estudo aí de possibilidade de onda verde? Sem sombra de dúvida, na verdade, esses estudos já praticamente concluídos. Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, assim que nós apresentamos o projeto do elevado aqui do Complexo Viário, eles já fizeram todo o estudo, porque sabem que após o complexo ser entregue, vai ter todo o impacto em toda a região. Então, esses estudos já estão praticamente prontos. Agora, sem semáforo aqui, Olores, a gente percebeu também que há uma dificuldade do pedestre em passar quando a via está muito tumultuada, né? Agora que não passa ninguém, está tudo certo. Mas quando tem muito tumulto, não tem como passar. O que o pedestre faz aqui? Ele tem que subir e ir lá pra consolação pra tentar passar numa faixa de forma mais segura, ou secretário? Sim, nós estamos falando aqui em torno de 40, 50 metros que o pedestre teria que se deslocar pra passar de forma mais segura. Mas, na construção do Complexo Viário, isso é uma determinação do senhor prefeito, é que nós vamos ter aqui toda a alça, a calçada, toda ela respeitando aí toda a acessibilidade do pedestre. Oi, Olores, tem uma pergunta? Era justamente isso que eu queria falar sobre o pedestre e agora chegando o período da festa de Trindade e esse trecho é passagem obrigatória pra quem está vindo de outros estados e outras cidades em direção a Trindade. De que forma, né, que vai ser feito um trabalho até para que o fluxo de pessoas que vão para a Trindade acabe não tumultuando? Porque, normalmente, até essa região aí vira estacionamento pra quem vai pra Trindade. Como é que eles vão lidar e qual é a orientação para o motorista e o pedestre, Camila? Qual a orientação pro pedestre? Essa parte que a gente até abordou aqui, mas também pro motorista considerando a festa agora de Trindade. Muitas pessoas, inclusive, vão estacionando, vão utilizando essa própria via aqui, né, pra pegar a 060 lá. O que vocês estão pensando justamente pra trazer o mínimo de desconforto aí, né, pra essa população, pra essas pessoas que vão pra essa festa? Nós tivemos aí, ao longo dos últimos dias, discutindo muito essa questão dessa intervenção e preocupado também com a festa Trindade. Então, já existe um plano, é muito bem feito por parte da Secretaria Municipal de Mobilidade. Hoje, de manhã, eu conversei com o secretário-executivo da pasta, isso já está praticamente pronto. Assim que chegar o período, a gente vai fazer todo um trabalho de orientação com o nosso agente de trânsito e, claro, trabalhando pra diminuir o mais possível o impacto do trânsito na região. Agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Por enquanto, Oloares, pro pedestre atravessar com segurança, né, ele vai ter que olhar, porque aqui não tem o semáforo, né, então os carros não vão parar pra ele, a faixa continua. Mas a gente sabe como é que é o motorista goiano, né, e principalmente aqui que ele tem uma certa velocidade, já que está numa descida, quem está seguindo aqui o sentido do Parque Industrial Paulista. Então, ele tem que subir mais um pouquinho, em momentos de trânsito mais intenso, pra pegar ali a consolação e conseguir atravessar de forma segura, que ali realmente o semáforo ainda está funcionando. Por enquanto, a gente segue acompanhando todas essas informações, todas essas obras, Oloares. E, ó, a gente, tô vendo aqui um flagrante, não sei se o Cidina vai conseguir acompanhar. O pessoal tá fazendo um retorno aqui, atenção o motorista que passa por essa região, tirou o semáforo, mas aqui não virou um retorno. É proibido você que tá subindo o sentido centro, fazer o retorno pra voltar aqui na Castelo Branco. Isso pode provocar um acidente gravíssimo. Então, fica o alerta aí pras pessoas seguirem as leis de trânsito, né, Oloares, principalmente nesse momento aqui que as pessoas ainda estão se situando de todas essas alterações que permanecem, pelo menos, até dezembro. Volto com você. É, que a obra é necessária, isso aí ninguém discute. Agora, o período, né, próximo à festa de Trindade, eu fiquei preocupado, porque aí é passagem obrigatória de quem vem, né, de outros estados, outras cidades, as pessoas que vão fazer caminhada também até a Trindade. Então, isso aí a gente tem que acompanhar e cobrar da SMM uma orientação para que as pessoas não fiquem perdidas ou se envolvam em acidente. A sinalização adequada nesse trecho, orientação, colocar agentes orientando, porque a gente que mora em Goiânia, tudo bem, tá acompanhando os programas e tudo mais. E quem vem de fora vai ficar completamente perdido nessa região. Obrigado, Camila. Obrigado. E o pessoal, em Tarani, passa em alta velocidade, mas é chutado mesmo. Você vê ali, enquanto a Camila estava falando ali, e olha que tem um semáforo lá próximo, o Sert Senat, aquela região ali, tem um semáforo, né, com fotossensor, onde deveriam reduzir. Olha aí, a velocidade é intensa. Olha para você ver como é que funciona, né. O volume de veículos é muito grande. Olha lá, o semáforo que fica ali, ó, lá fala 50 km por hora, mas pelo que a gente vê aí, ó, tem pessoas que passam a, talvez, uma velocidade até maior. Então, é bom ficar de olho para evitar problemas. Obrigado, Camila. Obrigado, equipe, aí, trazendo as informações para você aqui no Balanço Geral. Obrigado, Camila.